Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir como eu criei os meus luchadores animais O tema do nosso desafio personagens e também o conceito para o ringue de lucha Que nós transformamos em 3D na última live aqui do canal Foram 5 horas de live, mas deu pra concluir o projeto Eu fiz esse ringue porque é o lugar onde algo muito especial irá acontecer Hoje à noite será a live onde eu irei escolher dois personagens de vocês Para serem transformados em personagens 3D completos E será nessa arena onde eles irão batalhar Nessa live também vamos ter uma votação aí pra decidir qual dos dois personagens será o campeão da luta Quem vai estar na preferência ali no golpe, quem vai estar tomando golpe ou quem vai estar dando golpe Isso são vocês que irão decidir também E quem sabe a gente não pode usar essa experiência pra produzir outros embates de personagens que vocês criam no futuro também Essa aqui galera é mais uma proposta maluca mesmo Pra mostrar pra vocês como que com um conjunto básico mesmo de conhecimentos de 3D Já dá pra fazer muita coisa legal no Blender E se você ainda não tá sabendo, eu me uni ao Sebastian Cavazzoli Literalmente o mito do Blender E criamos um curso completo pra você fazer o seu primeiro personagem 3D completinho Mexendo e tudo mais São mais de 17 horas de conteúdo em vídeo apresentando em detalhes tudo o que você precisa Pra sair fazendo seus personagens também Aproveita que tem aquele 58% de desconto brutalíssimo no lançamento Tá mais barato que os meus cursos de desenho de pintura Confere que é o primeiro link aqui na descrição E vamos falar sobre os meus desafios com esse projeto aqui, pessoal A primeira coisa que eu queria era decidir quais animais eu escolheria para os meus personagens Eu queria que eles tivessem uma essência diferente, sabe? Que um fosse mais sério e sóbrio E o outro talvez mais maluco e agressivo E por isso a coruja e o mandril foram boas opções aqui, né? Eles se encaixam certinho nesses papéis Eu procurei no Google, né? Random Animal Blah 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 E realmente havia um site que te mostrava animais aleatórios Então eu fui clicando até encontrar o que eu gostava E aí apareceu o coruja, apareceu o mandril Porque pra lembrar de cabeça realmente seria um trabalhinho, né? Com os animais escolhidos eu já tinha uma grande questão à frente logo depois disso, né? Como que eu vou unir eles com o tema luchador? Uma das possibilidades era fazer os personagens como seres humanos com fantasias de animais Ou fazer esses animais antropomórficos só com fantasias de luchadores mesmo, né? E eu decidi dar uma chance pras duas ideias no personagem da coruja E ver no que dava, né? Fiz primeiro ali como um bicho antropofofizado, né? E o segundo só com um cara mesmo de roupinha E eu acabei gostando bastante desse segundo também Mas eu fiz uma votação lá no meu Instagram E a galera curtiu mais o primeiro Falando nisso, me segue lá também, pô Dá um coraçãozinho pra mim lá E seguindo isso, eu também fiz o mandril com características mais humanoides Porque a início eu queria fazer ele realmente, né? Ali, todo mais macacoso mesmo Mas a coruja ganhou torso, braços e mãos Então, além da postura ereta Eu decidi colocar botas com pés de gente nesse nosso macaco aqui, né? Ao invés do pé original que os primatas têm ali, né? Com o dedão mais parecido com o mamão E eu acabei descobrindo também, pesquisando Que essa espécie aí de macaco, né? Esse mandril Era também considerada do mesmo grupo dos babuínos Então tá aí o motivo das minhas confusões O dente desses bichos são incríveis, né? O rosto e a cor deles É quase como se o maluco já viesse pronto ali com a máscara de lucha Já é só emendar ali um suspensório apertado Que fica perfeito Algo que eu acabei adaptando no design da coruja também Foi incluir um tema visual para a fantasia Algo que desse um pouquinho mais de contexto Um pouquinho mais de flair pra ele E talvez a possibilidade de novos nomes, né? Então eu coloquei ali um diamante na roupa dela Eu vou colocar Porque é... É a coruja com uma roupa colorida Então um diamante eu acho que fica legal E dá pra chamar ela de diamante de la noche, né? Porque a coruja é caixa de noite e ela tem um diamante, certo? O outro, né? No mandril eu só decidi incluir cores e padrões legais Que criassem algo psicodélico, coloridão E uma mistura meio de tribal com neon que eu queria no nosso mandril Eu acho que ficou interessante Por mais que eu tenha gostado do resultado também Eu acho que eu tô num clima pessoal tão 3D recentemente Que eu tava um pouco impaciente durante esse processo todo de pintura Eu demorei demais nesses dois desenhos Eu acho que é porque eu não tava ali no meu ritmo mais natural, né? Eu também precisava desenhar os dois em um embate Os dois precisavam estar lutando Era parte do desafio E eu não queria descumprir com as regras que eu mesmo criei, não é? Então eu fiz vários rascunhos Que foram super divertidos Mas no final eu optei por fazê-los em uma pose ali num hold, né? Num neck hold do não sei o que Eu não sei se tá funcionando muito bem pro mandril, né? A coruja parece que não se importa muito Mas o que eu tentei foi criar a pose sem me preocupar muito com outras coisas Eu tava querendo só entender qual seria a posição dos dois personagens E depois eu tento pensar em qual que é a melhor maneira de mostrar a posição desses dois personagens, né? Qual que é o melhor ângulo que eu posso usar isso aqui pra dar um tom mais dramático E normalmente o que eu gosto de fazer é descer bastante a câmera E dar um ganho ali naquele ponto de visão, né? Onde as coisas ficam um pouquinho mais deformadas Você tem objetos próximos maiores e objetos distantes um pouquinho menores E eu acho que isso dá um ganho muito legal no projeto E eu gosto de fazer isso em etapas separadas Você não precisa bolar a pose perfeita dos seus personagens No ângulo perfeito já logo de cara Você pode fazer vários rascunhos mais simples Mais padrão mesmo E depois você vai lá adaptando e deixando com aquela cara mais especial Nessa arte final aqui eu comecei a colocar umas cores E eu achei que, putz, eu não quero só deixar no traço Então eu vou colocar algumas corzinhas e acabei me empolgando e detalhando tudo novamente, né? E eu decidi também criar um cenário rápido, né? E disso veio a ideia de fazer o Ringer Lucha Brush Rush Para os nossos personagens Então a última parte desse vídeo eu achei que ia acabar aqui no desenho desses dois Mas acabou sendo a criação da versão mais detalhada De como poderia ser esse ringue para o nosso projeto 3D Então na última parte desse vídeo, onde eu achei que eu tinha acabado já Eu decidi fazer o ringue e pintar ele inteirinho também Então acabei que esse projeto que era para ser ali algo em torno de umas 3 horas de duração Foi em torno de umas 14 horas Somando todos os desenhos e o 3D E tudo que eu fiz focado nisso daí Foi muita coisa mesmo Foi um tempo a mais que eu gastei nesse projeto Mas eu acho que valeu a pena Porque isso vai virar outras coisas Virarão, né? Outros vídeos com o personagem 3D Que vocês vão mandar para mim Para que eu possa criá-los no Blender Pessoal, durante essas próximas semanas Eu vou tentar também aplicar um modelo de publicação de conteúdo diferente aqui no canal O foco está sendo trabalhar um pouquinho melhor o gasto do meu tempo E também o que tipo de conteúdo sai semanalmente Por exemplo, eu quero que a gente tenha projetos mais cabeludos e demorados Esses que dão bastante trabalho mesmo toda semana Então todo dia da semana Eu estou pensando na quinta-feira, alguma coisa assim A gente vai ter aquele conteúdo mais trabalhoso, mais bonitão mesmo E a gente terá outros conteúdos mais rápidos no meio desse caminho Como tutoriais, lives com dicas de pintura, estudos de pintura digital, selfie bugada e outras coisas Trabalhos de pintura e desenho ou outras coisas que sejam mais fáceis de serem feitos no questão de horário Para que eu possa também fazer tudo o que eu preciso fora do canal Que são os jogos, os cursos E também eu quero muito manter a frequência e principalmente a qualidade de tudo que eu trago aqui para vocês Então eu já conto com a ajuda de você aí Com o like, aquele comentário, aquele compartilhamento E se você é novo por aqui, já se inscreve também Se participe dos nossos desafios Porque tem muita coisa legal rolando Inclusive agora com a adição do 3D Que eu espero seja uma fonte muito legal de conteúdos novos Porque realmente é algo que eu tenho uma paixão já antiga Já de mais de 8 anos E agora eu estou muito feliz de conseguir fazer um monte de coisa maneira Com isso que eu venho aprendendo também com o Sebastian Que a gente fez nesse curso novo Peça aquele joinha, cara E esses são os nossos luchadores El Coruja, o Diamante de la Noche E El Mandrillo Furia de Onda São nomes aleatórios que eu inventei, gente E a cena do embate desses dois E por último, o design do nosso cenário Que já existe em 3D E você pode conferir o link aqui na descrição Para girar e ver em qualquer ângulo Esse ringue de lucha que ficou muito divertido de ser feito De noite nós teremos nossa live aqui hoje Então não perca A gente se vê em breve, galera Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau